Eu sei que muitos de vocês pensam em se internacionalizar, mas ainda não decidiram o país que vocês querem ter como plano B ou até como plano A. E eu percebo que muitos estão em dúvida entre o Panamá ou o Uruguai. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Vamos fazer uma comparação. Panamá ou Uruguai? Qual é o melhor país para vocês? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, plano B, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, investimentos no exterior, contas bancárias no exterior, proteção patrimonial, proteção da sua família contra o governo brasileiro e por aí vai. Bom, eu sei muito bem que muitos de vocês estão com medo do que possa acontecer com o Brasil, medo do que está acontecendo com esse governo, o que que eles podem, até onde eles podem chegar e eu estou com vocês, pessoal. Eu vi isso antes acontecendo, me protegi, tá? E a melhor forma de proteger é usando a teoria das bandeiras. Em 2014, quando a Dilma se reelegeu, eu dei um basta e saí do Brasil, mas eu troquei um país por outro, então não estava fazendo algo correto, e sim estava fazendo o que a maioria faz, trocar o Brasil pelos Estados Unidos ou o Brasil pela Europa e trocando alguns problemas por outros problemas. E não é bem assim que se faz, pessoal. Depois de muitos anos, eu descobri a teoria das bandeiras, que é utilizar um pouco de cada país, tá? As vantagens de cada país, colocar bandeiras em cada país, utilizar as vantagens que eles têm e não utilizar as coisas ruins, as desvantagens que eles têm. E aí você vai formando um país imaginário que só você é o soberano. Quando eu descobri isso, pessoal, eu mudei minha vida, tá? E consegui fazer um negócio em cima disso, construir uma empresa em cima disso e passei a ajudar as pessoas, certo? Então, estou aqui com skin in the game, que nem se fala nos Estados Unidos, que é você faz pra você mesmo e depois ajuda os outros, certo? Então, não é uma questão de coaching, não é blá, 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 e simplesmente é. Se vocês vierem na minha consulta, vocês vão pagar a consulta, vão pagar o serviço e eu vou fazer pra vocês, né? Não estamos somente ensinando, estamos fazendo pra vocês. O que a gente faz é ensinar teoria, porque é muito importante você saber a teoria para poder escolher algo pra vocês, né? Pra você entender onde você tá pisando, certo? E pra isso, nós vamos fazer, tá? Um, amanhã mesmo, um evento no qual eu vou explicar pra vocês isso tudo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Amanhã nós temos um evento que vocês podem clicar no link da descrição aqui pra se inscrever. Também no primeiro comentário fixado. Plano B, como criar um plano B e assim proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, tá? Eu vou ensinar os cinco passos para você proteger o seu patrimônio e a sua família e até mudar para outro país. Um, países promissores para tirar sua segunda cidadania, criar o seu plano B. Processo de residência legal no país de sua escolha. Abertura de conta bancária no exterior. Imóveis no exterior, abertura de empresa, redução de impostos. E, por fim, relocation se você quiser. A gente vai bater um papo, tá? Vai ser amanhã às 19 horas. Tá aqui pra você se inscrever. Se inscrevam lá. Além disso, nós vamos fazer um sorteio, pessoal, tá? Participe e concorra uma residência legal por domicílio no Uruguai. Sim, nós vamos fazer, vamos pagar para uma pessoa para você tirar a residência legal que é tirar o documento de identidade no Uruguai. Nós vamos sortear pra uma pessoa, certo? Tá aqui o documento. Deixa eu ver se eu pego aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Onde é que está o meu... É que, pessoal, eu tenho muitos documentos, tá? Vou mostrar daqui a pouco. Tá aqui, ó. A gente vai sortear. Eu vou pagar pra você que ganhar. Tem aqui as regras. Você tem que se inscrever. Você tem que seguir o meu canal de YouTube. O canal de YouTube do Rafael, o Olhar Internacional. O meu Instagram, que agora parece que virou X. O Instagram, desculpa. O Twitter, que virou X. E o meu Instagram, tá? Estão todos aqui, ó. Se vocês perceberem, aqui embaixo. Brasileiros Sem Fronteiras. Vocês vão seguir o Brasileiros Sem Fronteiras no YouTube. Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram. E o Carlos Schreier no Twitter, que agora parece que virou X. Bom, vamos falar sobre o vídeo, o tema do vídeo de hoje. Que a gente vai falar bastante também amanhã na nossa conversa, no nosso evento. Vamos lá. Voltando aqui até. Se vocês quiserem também no direto, no resolver o assunto direto. Vocês só agendaram uma consulta, tá? Direto comigo. No site, que tem aqui embaixo, também no comentário fixado. Agende a consulta de 25 ou 50 minutos. A gente resolve o caso de vocês mais rapidamente. Mas, aquele negócio. O ideal é vocês entenderem a teoria. Pra chegar na consulta já sabendo o que vocês querem e não perder tempo. Tá bom? Então, vamos falar sobre o Panamá e o Uruguai. Primeiro, assim, ó. Tá, eu gosto de sempre analisar pelo mapa. Mas, também gosto de colocar alguns dados do Wikipedia. Ah, mas vamos dizer que o Wikipedia é mal formulado e tal. Mas, ele consegue organizar algumas coisas. Até concordo com o Rafael, também, que ele fala. E, ele tira dados de alguns sites importantes, tá? Então, pra começar e pra analisar um país, a gente tá falando aqui só de Panamá e Uruguai. Mas, vocês podem analisar diversos países, tá, pessoal? Não precisa ser só Panamá e Uruguai, não. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu analiso um país, tá? A gente começa com alguns dados importantes aqui, né? A gente olha o tipo de governo, como ele é estabelecido, os grupos étnicos, a religião, né? Aqui, como vocês podem ver, a religião no Panamá é muito importante, tá? É 91,5% cristão. O que faz o país ser um pouco... Um pouco não. Bastante conservador, tá? O que mais que nós temos aqui, vocês podem ver que o governo é unitário, presidencial, unitário, constituição da república. O presidente aqui, se vocês quiserem pesquisar, ele depois tá aqui. Nós temos no Panamá duas independências, uma da Espanha e uma da Colômbia. Ele era um território da Colômbia. Então, isso explica muita coisa também, porque eles tinham muitas regras, muitas coisas da Colômbia. E depois, quando conseguiram se separar com a ajuda dos Estados Unidos, justamente porque os Estados Unidos não conseguiram firmar um acordo com a Colômbia pra fazer o canal, os Estados Unidos chegou nos patriotas panamênios lá que queriam fazer independência. E um dia conseguiram fazer independência do Panamá, justamente pra conseguir fazer o canal, né? Depois que os franceses fracassaram. Isso é muito interessante, que aqui no Panamá vocês podem ver um filme narrado pelo Morgan Freeman, lá no cinema do canal mesmo. No próprio canal Miraflores, na exclusividade do canal Miraflores, vocês podem ver esse filme, tá? E aí a gente analisa algumas outras coisas aqui, como o PIB per capita, o GDP, que é o GDP per capita, que é o PIB, tá? Em inglês. Aí a gente vê aqui o PPP, tá? Que é o, aqui como vocês podem ver, o Purchase Power Parity, que é o per capita, né? O poder de compra, tá bom? Então, em 2023, ficou em 178 bilhões, tá? Per capita de 40 mil dólares. Sendo que a população do Panamá é 4 milhões e 337, certo? Isso aqui é muito importante de ver. O Gini é 49.9, o que quer dizer que ele é alto em termos de que a população tem muita diferença de pessoas que ganham bem e pessoas que ganham mal. O IDH, ele é alto, que quer dizer que tem uma boa qualidade de vida, tá? A moeda é o Balboa, por exemplo, o Balboa só existe em moedas de metal mesmo, mas eles utilizam o dólar, não tem banco central, tem liberdade econômica, livre fluxo de capitais, então, se você quer transferir dinheiro pra cá, você transfere direto pros bancos, pelo SWIFT, então não tem problema de você passar por um banco central controlando o seu dinheiro, tá? E era isso, né? Eles usam o Date Format, os dois, tá? O calendário das escolas, eles utilizam o dos Estados Unidos e também o da América do Sul, porque eles gostam do verão, por mais que aqui é trópico, né? Eles utilizam o calendário, muito o calendário da América do Sul, justamente porque eles gostam de deixar as crianças e as férias para dezembro, janeiro e fevereiro, porque mesmo estando no hemisfério norte, eles têm esse período de seca e é um pouco melhor, né? Diminui um pouco o calor, não tem chuvas e assim, nesse período de seca que vai de mais ou menos de novembro até maio, eles utilizam como uma época de férias, porque é muito bom o clima aqui, né? Bom, aí vocês podem olhar toda a história e etc, tá? Já o Uruguai, ele é um país com uma população menor, de 3.416.000, então praticamente, se vocês olharem aqui, a população é um milhão a menos, tá? Um milhão de pessoas a menos, tá? O tamanho do território, se vocês olharem aqui, eu gosto de fazer devagarzinho assim, vocês podem botar para ir mais rápido, tá? O Panamá, o Uruguai, vocês vão ver que a área é 181, né? E o Panamá, a área é 75, então nós temos um território no Uruguai, tá? No Uruguai, 181 mil quilômetros quadrados e no Panamá, nós temos uma área de 75 mil metros quadrados, então nós temos uma área muito maior no Uruguai, com uma população menor. O GDP, o PIB per capita no Uruguai é 102 mil, 102 mil, tá? E no Panamá, mesmo tendo um território menor e mesmo tendo uma população um pouco maior, nós temos 178 mil, um PIB muito maior, com um PIB per capita de 40 mil e do Uruguai, um PIB per capita de 28 mil, tá? Isso faz muita diferença, muita diferença mesmo. O Gini no Uruguai é 31, é médio, por quê? Porque a maioria da população é classe média, não tem muita diferença, você não vai ver uma Ferrari ou um Lamborghini, dificilmente você vai ver na Montevideo, por exemplo, você vai ver isso mais desfilando em Punta del Este, somente no verão, e normalmente não são uruguaios, são argentinos e brasileiros. Então, a população do Uruguai é muito igual, muito classe média, e o Gini é muito alto, é maior, é 0,58, e o Panamá é 61, é um pouquinho depois. Então, a qualidade de vida do Uruguai é um pouco melhor e a do Panamá é um pouquinho pior, tá? Então, aqui você ainda vê um pouco mais de pobreza, no Uruguai você vê um pouco menos de pobreza, tá? E no Uruguai é o Uruguai em peso, né, que é a moeda de lá. Eles usam o calendário deles da América do Sul, é tudo igual praticamente o Brasil, tá? Agora, em termos de... vamos lá, vamos primeiro começar aqui com o Uruguai. Em termos de... deixa eu ver se tá tudo certo aqui... Deixa eu dar um... um reiniciar pra pegar bem. Eu uso muito o Google Earth, eu acho que vocês devem usar também pra pesquisar, sempre botar aqui no Exploração, voltar com tudo, pra mostrar tudo que tem, né, as ruas e etc. Montevideo, pessoal, é uma cidade que tem praticamente a metade da população do Uruguai, e ela é... assim, mesmo tendo o... mesmo tendo a moeda peso, toda a economia está indexada em dólar. Praticamente tudo, os imóveis, os carros, somente as coisas assim de supermercado são em peso. Mas mesmo assim, praticamente tudo, pessoal, é importado. O que faz isso levantar o preço do custo de vida lá, mas como a população é toda de classe média, você vai no restaurante, o garçom vai ganhar um pouco mais. Você vai pegar uma empregada doméstica, a empregada doméstica também vai ganhar um pouco mais. Então, o que que acontece? Tudo se eleva o preço, tá? Tudo. Então, se elevando o preço de tudo, vai acontecer de que o Uruguai tem praticamente um poder, um custo de vida... Deixa eu só botar isso aqui, como tá fechando o tempo aqui. O Uruguai tem um custo de vida muito maior... Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Tá, dá uma... O Uruguai tem um custo de vida muito maior do que o Panamá, tá? A gente tá falando aí de botar pelo menos uns 60%, 70% mais, tá? Não vou dizer o dobro, mas dependendo do jeito que você mora, sim. Eu já estive conversando com alguns clientes, além de que eu fiz pra mim a residência, passei bastante tempo lá, não cheguei a morar, viver um ano lá como estou vivendo no Panamá. E eu vou chegar no final, vou dizer porque que eu escolhi o Panamá pra mim. Talvez não seja a mesma opção pra você. Mas um apartamento da mesma forma, igual que eu estou morando no Panamá, custaria... O que custa aqui pra mim metade, lá custaria o dobro, né? Aqui seria o valor X, depois a gente chega nisso. Lá custa 2X. Tá? Aqui X, lá 2X. Certo? Se vocês quiserem ver aqui os melhores bairros, obviamente, vocês vão ver que lá tem o Punta Carretas, Potossi, e vai aqui em direção... Todas essas praias aqui, Playa Malvin, todas essas praias aqui, e vai indo até Carrasco, que é o bairro de casas aqui. Vocês vão ter, obviamente, locais sensacionais pra viver aqui. Certo? Não é ruim, pessoal. É muito... Aqui, ó... Tem a... Tem toda essa orla aqui, é sensacional pra viver, tá? É... O pessoal acha... Ah, não, mas o Uruguai é um país chato pra viver. É... Não tem o que fazer, etc. Pessoal, tem o que fazer sim, tá? Mas, se você comparar com uma cidade... A Montevideo com uma cidade que nem a cidade do Panamá, O que eu posso dizer? Vai dar diferença, tá? Vai dar muita diferença. Por quê? Porque a cidade do Panamá tem muito mais coisa pra fazer. Tá? Tem muito mais coisa pra fazer. Mas Montevideo é uma cidade tranquila. É uma cidade que... Não é uma cidade que tem muitos lugares pra ir de noite e tal. Tem menos barzinho. Mas é uma cidade que se você é um... Se você é uma família, um casal, que é mais tranquilo, é legal. Tá? Legal, muito bacana. É... Você tem outras opções aqui também. É... De... De viver nessa costa aqui, tá? É... Toda essa costa aqui, até Punta do Leste, tem várias cidadezinhas. É... Tem Atlântida, né? Tem cidade de La Costa. Tem todas essas cidadezinhas. E depois de... E Punta do Leste é caro, tá, pessoal? É caro. Normalmente o pessoal mora aqui em Maldonado. Mas tem várias cidadezinhas aqui depois de Punta. É... Que não tem praticamente nada, tá? Mas se você vai chegando a... A Rosé e Inácio, depois de Rosé e Inácio, aí as coisas ficam um pouco mais baratas. Tá? Então é isso. É pensando pro futuro. Você tem aqui La Paloma. E uma cidade aqui no interior que é Rocha. Aí sim. É... Ali é mais barato, tá? Mas é claro, se você for de La Paloma até Chuí, você vai encontrar lugares mais baratos pra viver. Montevideo também é interessante porque você pode pegar e ir no fim de semana, passar um fim de semana em Buenos Aires. Que aí sim, tem muita coisa pra fazer. Você pega simplesmente o Buquebus, que é um ferry, né? Que é um barco que você vai direto pra Buenos Aires e volta, né? É... Você pode ir até com seu documento uruguaio, certo? E... Ou Colônia de Sacramento, que é uma cidade turística também. É uma cidade interessante pra você viver, principalmente nessa orla aqui. Tem casas maravilhosas. E você também pode... Você tá vivendo numa cidade pequena. Você pode realmente ir passar o fim de semana lá em Buenos Aires. Aí tem essas cidades aqui de fronteira com a Argentina, eu não recomendo. Tem Santana do Livramento na parte do Brasil e Ribeira, que é a parte do Uruguai. Eu acho Ribeira muito feio, né? Porém, tem pessoas que vão dizer, ah, você pode morar ali e cruzar a fronteira todo lado. É... Pessoal, você cruzar a fronteira aqui, você pode, tá? Mas sempre tem controle de fronteira depois da cidade aqui e depois da cidade aqui, certo? Com a questão fiscal, eu não faria isso por quê? Porque mesmo que você consiga driblar essas questões fiscais, você... Quando você cair numa malha fina, quem vai ter que fazer a prova... Você não tem a presunção de inocência que nem é... Se você fosse acusado de um crime, sei lá, de homicídio. Você é inocente até que comprove o contrário. Até que prove o contrário. Já você caiu numa malha fina na receita, você que tem que comprovar. Então, se você ficar passando a fronteira sem se registrar, Ah, você não tem mais a prova de que você não cometeu algo ilegal. Então, se você quer ter uma residência no Uruguai por domicílio, que nem a cédula, você pode e não precisa morar lá. Então, como o plano B, o Uruguai é show de bola, principalmente para as pessoas que não vão sair do Brasil. Ah, eu quero continuar no Brasil, mas eu quero ter uma opção de plano B, caso o Brasil vai para uma ditadura de esquerda, vai ter o... O pessoal acha que também vai ter comunismo, socialismo, etc. Eu quero botar todo mundo no carro e cruzar a fronteira. E você não vai cruzar a fronteira como turista, você vai cruzar a fronteira como residente. Então, eles vão deixar você cruzar a fronteira de qualquer maneira, mesmo que comece a fechar a fronteira para brasileiros. O brasileiro que é turista, se caso aconteça uma coisa dessa, não vai cruzar. E se cruzar, ele vai ser mandado embora em 90 dias. Até pode renovar por mais 90 dias, mas depois não vai conseguir fazer. Vai ter milhões de pessoas querendo a residência. E essa residência não vai conseguir. E o importante do Uruguai é que agora o processo é residência permanente. Você vai direto para a residência permanente, certo? Então, o processo está demorando 10 meses a 1 ano. Está demorando muito, porque eu fiz em 4 meses. Então, pelo menos você está indo direto para a residência permanente. E como é um processo Mercosul que você não tem que abrir empresa, não tem que provar aposentadoria, não tem que fazer nada, a não ser provar que você é brasileiro, trazer os documentos que a gente precisa, que é a certidão de nascimento inteiro teor, com apostilamento. Esse é o único documento original que você vai mandar para o Uruguai por FedEx. O restante é tudo digital, é passaporte, RG, certidão de antecedentes da Polícia Federal, que você vai baixar no site e mandar para a gente. E também as carteirinhas de vacinação, triplice viral, duas doses e também a antitetânica. Só isso a gente faz o processo para você, mas está demorando 10 meses, de 1 ano. E isso aqui a gente faz rapidamente nesse período, por quê? Porque você não precisa da residência provisória, como é no Panamá e como é no Paraguai, que mudou recentemente. Você podia tirar a residência direto lá, permanente, tanto no Panamá quanto no Paraguai. Hoje você não pode mais, você tem que fazer o processo de residência provisória de 2 anos e depois repetir o processo, pagar de novo para renovar. O Uruguai tem que aproveitar agora que não precisa. Então a gente já fez 100 famílias, mais de 100 famílias. Então aproveite. E isso a gente está dando no sorteio. Se você quiser participar do sorteio, que vai ser revelado o ganhador amanhã, durante nossa live sobre o Plano B, se inscreva aqui embaixo para ganhar para uma pessoa. Se você quiser a sua família, você paga para o restante da família. Com relação à residência fiscal, que não tem nada a ver, isso aqui é residência por domicílio. Também não é cidadania, pessoal. É residência por domicílio. Você não vai ganhar cidadania, não vai ganhar passaporte, a menos que você vá viver lá no Uruguai. Se você viver no Uruguai e for casado, no período de 3 anos, você pede naturalização e ganha o passaporte. Não perde do Brasil, ganha o do Uruguai e aí você vai ter duas nacionalidades, duas cidadanias, desculpa. Se você vier a viver no Uruguai, você vai ter a residência fiscal, que é um outro processo. Aí você vai começar a pagar impostos no Uruguai. No Uruguai, o Uruguai tem tributação territorial, que significa que você vai pagar o imposto em cima da sua renda dentro do Uruguai. E também ele cobra em cima dos dividendos fora do Uruguai e juros sobre investimento. Porém, eles te dão 11 anos de isenção de dividendos e juros quando você mudar para lá. Mas para você manter a sua residência fiscal, você tem que viver lá 184 dias por ano. Não é a mesma coisa que a residência por domicílio, que você vive no Brasil e você mantém o seu documento desde que você vá lá uma vez a cada três anos e renove o seu documento e a sua residência. Já a residência fiscal é um outro processo, você tem que manter a sua residência fiscal. Para você ser um pagador de impostos e ter isenções da sua renda mundial, você tem que viver 184 dias lá, a não ser que você compre um imóvel de 550 mil, mais ou menos, e aí esse período reduz para 60 dias. E se você comprar um imóvel acima de 2 milhões e 100 mil, esse período reduz para zero. Aí sim, você pode viver viajando por aí e ter a sua residência fiscal no Uruguai, com todas as isenções que ela te dá. Porém, você precisa da saída definitiva do Brasil para que os impostos do Brasil não te prejudiquem, certo? Então, quando você dá a saída fiscal do Brasil, somente a renda do Brasil, somente a renda do Brasil, você vai pagar imposto. A sua aposentadoria, os seus aluguéis dentro do Brasil, a sua empresa que você deixou dentro do Brasil, isso tudo paga imposto, certo? A sua renda internacional parou de pagar imposto. Ah, você tem a renda lá nos Estados Unidos, você tem a renda na China, em Singapura, ou o que for. Para de pagar imposto. Você tem uma offshore, pagou, parou de pagar imposto, você deu a saída definitiva, você vive menos de 6 meses no Brasil, pode passear no Brasil, fazer o que você quiser, você coloca a sua renda fiscal no Uruguai e pronto, certo? Então, isso é o Uruguai. Eu acho que eu já falei bastante de... Depois a gente faz uma comparação de cidadania também, mas é isso, para manter, você tem que ir a cada 3 anos, certo? Vamos falar um pouco do Panamá, que já está há bastante tempo aqui, desculpa, se você vai fazer uma comparação, realmente o vídeo demora, vocês podem acelerar o vídeo aí, tá? O Panamá, pessoal, eu escolhi o Panamá, porque, para mim, o Panamá é o país que vai se desenvolver, não sei se vai ser uma Singapura da vida, mas vai se desenvolver muito mais do que um Uruguai, tá? No Uruguai, mesmo tendo zonas francas, etc., eu esqueci de falar, se você abrir uma empresa na zona franca do Uruguai, você não vai pagar imposto de renda da empresa, nem quando transfere a renda para a sua pessoa física, tá? E a gente faz isso também. Já no Panamá, é muito mais fácil, tá? Você ter essa residência fiscal, tá? Primeiro você vai tirar uma residência também por domicílio, só que a barreira de entrada no Panamá é muito maior, por quê? Porque eles não querem imigrantes que não tenham dinheiro, tá? Então, para você vir para cá, você tem que ou ser aposentado, ganhando mais de mil dólares, o equivalente na moeda do outro país, mais de mil dólares por mês, ou mil duzentos, mais ou menos, o casal, comprovado, tá? E aí, como se comprova? INSS, tá? Ou alguma aposentadoria privada. Mas tem que comprovar, pessoal. Não tem como não comprovar. E não pode ser aluguel, tá? É nem investimentos. É somente aposentadoria. Aí a gente faz e vai direto para a residência permanente, tá? Ou países amigos, né? Tem diversos países amigos, são 50 países amigos, e o Brasil está dentro desses. Aí o que que precisa? Pode ser um investimento imobiliário de duzentos mil dólares, ou de duzentos e oito mil para o casal, aí vai botando mais cada vez oito mil para as crianças também. As crianças têm que ser dependentes até os oito anos, ou vinte e cinco anos estudando na faculdade aqui. Depois tem que fazer a residência própria do filho, tá? Ou você pode botar duzentos mil dólares em uma renda fixa que paga mais ou menos quatro por cento ao ano e vai ficar três anos preso, tá? Aí você vai tirar uma residência temporária de dois anos, essa aqui. E aí você vai ter que alugar um imóvel aqui, comprovar que você está alugando imóvel, ou, não, é isso, você vai comprar um imóvel, desculpa, ou você vai abrir também uma conta bancária, ou só a conta bancária você vai ter o investimento, é isso, tá? Com a residência, essa residência permanente, você, desculpa, primeiro vai ser a temporária, você, residência por domicílio, você pode continuar morando no Brasil desde que você venha aqui uma vez a cada dois anos, tá? Depois de dois anos, você vai renovar para permanente, é um outro processo. Também você pode ter uma oferta de trabalho de uma empresa local, pelo Países Amigos. Aí, se alguém te ofertar um emprego, você vem até nós, a gente faz o processo, o que é muito difícil, tá? Às vezes uma multinacional pode te ofertar um emprego, mas é muito difícil. O que a gente faz? Ou a gente abre uma empresa para você, tá? E aí, a sua empresa te oferta um emprego, e a gente faz todo o processo. A gente abre a empresa, a gente coloca todas as licenças que a empresa precisa para te ofertar um emprego, o emprego ofertado para a pessoa que aplica o aplicante principal, tá? E o aplicante principal vai tirar um permisso de trabalho, né? Tá aqui, ó, o permisso de trabalho. E aí sim, você vai, a gente vai formar como se fosse um pagamento de mil dólares, mais ou menos, para você. Você não precisa pagar, e a gente vai colocar um imposto social que você vai pagar de mais ou menos 17%, tá? Você vai pagar esse imposto durante a residência provisória de dois anos. E aí sim, depois de dois anos, você vai renovar para a permanente. Você precisa morar no Panamá durante esse processo? Não, você não precisa. Ah, mas eu quero ter a residência fiscal. No primeiro ano que você quiser ter a residência fiscal, você mora 184 dias aqui, a gente comprova, pede a residência, o certificado de residência fiscal, e depois o Panamá não vai atrás mais disso. Aí se você não quiser mais morar no Panamá, você não precisa por parte do Panamá, mas por parte do Brasil, o Brasil pode te pedir alguma confirmação, tá? Ele vê lá que você não está mais no Brasil, ele pode dizer assim, onde é que você está? Aí você pode dar o certificado de residente fiscal no Panamá, mas o Brasil pode pedir outras coisas, por exemplo, um contrato de aluguel, pode te pedir a conta bancária que você tem no Panamá, mais coisas no Panamá, certo? Mas se não pedir, você pode ter a residência fiscal no Panamá, o Panamá não cobra mais nada, ter a residência permanente no Panamá e pronto. simplesmente você pode viver viajando e a renda estrangeira no Panamá não interessa qual, você não vai pagar imposto, você vai pagar imposto somente na renda interna no Panamá, certo? A renda de fora, por exemplo, curso da Hotmart, consultoria e etc., tudo que vem de fora para cá, cai na sua conta no Panamá, você não paga imposto, certo? É isso. Se a gente faz uma comparação em termos de custo de vida com o Uruguai, aqui, num apartamento com essa vista que eu tenho, eu pago 1.500 dólares por mês para ter um apartamento de 150 metros quadrados, mobiliado com ar central e tudo, tá? No Uruguai seria 3 mil, certo? Aqui o imposto de consumo é 7%, no Uruguai é 22%, o IVA. Aqui os preços das coisas são mais ou menos iguais dos Estados Unidos, um carro custa um pouquinho mais do que os Estados Unidos, certo? Um Porsche, por exemplo, um Cayenne 2013, vai te custar 20 mil dólares, 18 mil dólares, 19 mil dólares, depende de que estado que tiver, de onde você comprar. Nos Estados Unidos vai ser quase a mesma coisa. No Brasil vai te custar o dobro do preço e no Uruguai até um pouco mais. Eu só estou te dando exemplos, mais ou menos, tá? Roupas, relógios, eletrônicos, tudo aqui vai ser muito mais barato que o Uruguai e muito mais barato que o Brasil, tá? Então a sensação no Panamá é que você é mais rico, a sensação que você tem no Uruguai é que você é mais pobre. Então depende muito de cada pessoa. Às vezes a pessoa vai morar lá no Uruguai, ela tem muito dinheiro, então isso não faz diferença. Quando a pessoa vem morar no Panamá, é mais caro para ela fazer o processo, já vou adiantando. É muito mais caro de você fazer um processo de abertura de empresas, de contratação de você mesmo, trazer toda a sua família para entrar. Mas depois é muito mais barato para viver. E tem muito mais oportunidade. Então depende, por isso que a gente faz uma consulta inicial. A gente tem que entender, é melhor para você o Uruguai? Se é somente para você ter a residência e continuar morando no Brasil, é muito mais barato o Uruguai e você tem a residência. Caso aconteça alguma coisa, você vai lá para o Uruguai. Certo? Aí depois você pensa, se você quiser ter a do Panamá. Porque é muito caro ter a do Panamá somente como plano B. Se é o caso de você ter um plano B, C e você quer investir no mercado imobiliário, você quer ter remuneração, você quer ter uma proteção em dólar, etc. Você pode ter a conta bancária no Uruguai, em dólar, mas você quer investir em mercado imobiliário no Panamá porque você acha que vai crescer muito, a cidade aqui atrás está crescendo bastante, tem várias oportunidades, o Panamá é melhor. O Panamá, pessoal, ele desenvolveu muito com vários investimentos estrangeiros. Ele tem acordos bilaterais com a China, com os Estados Unidos, com Singapura. Singapura renovou todo o Porto de Balboa. Investimento do governo de Singapura. O Panamá não está preso a Mercosul, por exemplo. O Uruguai está preso ao Mercosul, não consegue fazer investimentos, por exemplo, acordos bilaterais, por exemplo, sem estar preso na Argentina e no Brasil. Porém, é um centro financeiro com livre fluxo de capitais, liberdade econômica, etc. O Panamá também, só que o Panamá está mais livre, pessoal. E em termos de estratégia geográfica, o Panamá está no metade de tudo. Se você quiser ir para vários pontos da América do Sul, tem voo direto para todo que é lugar. O Uruguai está afastado de tudo. Então, depende. Se você está querendo se esconder, ou numa guerra mundial, etc., o Uruguai pode ser melhor. Mas se você quer fazer negócios, você está num ponto muito estratégico, onde você tem voos direto para os Estados Unidos, de três horas, de duas horas, com custo de 300 dólares. Você está mais perto de tudo, mais perto da Europa. O Panamá está geograficamente muito melhor posicionado do que o Uruguai. Em termos de crescimento, a gente tem aí já um PIB de 40 mil que vai passar de Portugal em um ano, dois anos. E, se a gente for comparar em termos de passaporte, nós vamos ver que o passaporte do Uruguai ainda é melhor, com 149 países para entrar. O do Panamá, 137, do Brasil, 162. Porém, nós vamos ver que o do Brasil não tem o tratado de visto E2 com os Estados Unidos, nem o Uruguai, pessoal. Nenhum deles tem isenção de visto de entrada para os Estados Unidos, para turista. Porém, o Panamá, se vocês olharem aqui... Vamos ver aqui... Panamá... Panamá... Aqui é o site do governo americano, tá? A gente vem aqui, visto E2. Nós estamos vendo aqui que o visto E2, múltiplas entradas de 60 meses, quer dizer que o Panamá tem um acordo de visto E2, que nem a Itália, Portugal agora tem também, vários países da Europa, que o que quer dizer isso? Se você tem a cidadania do Panamá e quiser viver nos Estados Unidos, você faz um negócio de em torno de 100 mil, emprega alguns americanos e você pode viver nos Estados Unidos sem green card. Tá? E esse visto não é migratório, você renova ele a cada cinco anos, tem múltiplas entradas. E se você viver menos de 120 dias por ano nos Estados Unidos, você não vai ser residente fiscal lá e a sua renda mundial não vai ser taxada. Só essa renda desse negócio. Então, baita de um passaporte. Tá? E quanto mais a renda per capita crescer no Panamá, a chance de... A isenção de visto para o Panamém vai ser tirada. A chance é grande. Entendeu? E quando os Estados Unidos tiram, como tirou para o Chile, aí vários países vão tirar. Como o Japão, como o Canadá, como a Austrália e pronto. Aí o passaporte do Panamá vai passar de todos esses daqui, inclusive do Brasil. Certo? Só que a cidadania, para você tirar aqui no Panamá, você tem que primeiro... Você tem que passar pela residência provisória de dois anos, depois pela residência permanente de cinco anos e aí pedir para você se naturalizar para o Panamém. E isso pode durar mais dois anos. Então, vamos botar... Vamos botar aí sete, oito anos para você conseguir a residência. Vale a pena? Eu acho que vale a pena. Tá? A longo prazo vale sim a pena. Tá bom? Bom, eu acho que a gente já falou sobre tudo aqui. Pessoal, esse tipo de estratégia, etc., são muito importantes na nossa vida, porque a gente sempre aprendeu dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente deveria diversificar investimentos e não países. Porém, se você diversifica investimentos no mesmo país, o que acontece? Eles estão todos correlacionados à política do país, ao risco do país e à moeda do país. A gente nunca aprendeu que a gente tinha que diversificar países. Então, veio a teoria das bandeiras abriu nossos olhos, que você tem que diversificar, botar a sua cidadania em outro país, sua residência em outro país, sua residência fiscal em outro país, seus investimentos em imóveis em outro país, seus investimentos financeiros, quanto bancário em outros países. Quanto mais você diversificar em vários países, melhor você vai estar seguro, seguro do seu patrimônio e da sua família. Então, eu convido vocês para participar do Plano B amanhã. A gente vai ter uma live, que eu vou ensinar tudo isso para vocês, e também vou sortear uma residência do Uruguai. Aqui embaixo tem uns links para você participar do sorteio, e também da live, tá? E, de novo, pessoal, eu não estou brincando. Aqui, eu vou mostrar para vocês, antes de terminar, para vocês que querem ver se eu sou skin in the game. Vamos lá. Essa aqui é a carteira de motorista do Panamá. Essa aqui é a cédula do Uruguai, de identidade. Carteira de trabalho do Panamá. Vamos lá. Carteira de residência do Panamá. Carteira de motorista do Paraguai. Cédula de identidade do Paraguai. Carteira de residência do Paraguai provisória de dois anos. Carteira de motorista da Flórida. Green Car. Que isso daqui a gente vai ter que dar um jeito esse ano. Esse aqui é o pré-Green Car. Economista. Carteira de identidade de economista do Brasil. Carteira de motorista do Brasil. E RG do Brasil. Isso tudo são documentos. São ativos que você vai adquirindo. Para você ficar cada vez mais seguro. Do seu patrimônio. E proteger a sua família. Contra o Estado brasileiro. E contra qualquer outro Estado. Certo, pessoal? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Comente o que vocês acham. Venha fazer a consulta comigo. Se vocês querem saber qual país. Panamá ou Uruguai. Preços do processo somente na consulta. Não damos preços nos vídeos. Porque os preços mudam. Os vídeos ficam aqui por um, dois anos. Venha fazer a consulta. Eu faço a residência para vocês. Certo? A gente faz todo o processo. Panamá, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Dubai, Flórida. Onde você quiser ir. Certo? Bom, espero vocês na nossa live. Amanhã às 19 horas. Se inscrevam no comentário fixado. No link da descrição. Se inscrevam também no sorteio. Certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti